Luz das Estrelas Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela assim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela assim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Bola o sul, meu azul, luz do sentimento Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra dar Eu daria isso pra mim é viver Dezoito horas e dois minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Oi da Coisa E se a coisa parece confusa Atrapalhada Vem pra cá que a gente desconfunde Desatrapalha milhões de pessoas acompanham o programa Pelo Daio e pelo Band News TV Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre, Rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite, Vale e Bene Boa noite, Ladi Salve Boa noite Vocês viram que eu fiz assim um ritmo diferente Sensualizando um pouco Pra entrar na... Pra entrar no clima da música Adoro essa música Adoro essa música Eu não vou dizer que eu entendo tudo Porque é o Djavan E tem coisa do poeta que ou você aceita ou aceita É, foi alguma coisa lá que bateu e acabou É, tem que ser Mas tem coisa linda aí Tem coisa linda Por que hoje em particular? Bom, primeiro porque exalta amor, Vale e Bene Sempre que exalta amor eu fico feliz Né? E depois assim Esse imenso desmedido amor vai além do seja... Ó, o Vale e Bene que toca piano Agora que eu descobri, preciso tomar um cuidado É... Vai além do seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela assim Eu morei em Brasília Quem morou em Brasília Eu me irrito um pouco E aí quando eu falo assim É... Ah... Uma vez eu entrei numa penimba Por causa do D.M.A.I.R. Me xingaram Mas ali era uma outra coisa Que não tinha a ver com o arquiteto Ao contrário Ele é absolutamente Absoluto Escandalosamente genial E Brasília aí O traço todo do Lúcio Costa O Oscar Niemeyer Os edifícios E eu gosto muito desse negócio assim Céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela assim O céu de Brasília é inacreditável Pra quem me conhece Né? Quando nós moramos lá A gente saia A Vale e Bene e Larissa Pra almoçar Em cidadezinhas ali Próximo Em Goiás já Mas aí pegava a estrada E aquele céu azul Que quase parecia assim Aquele infinito Que às vezes dava até uma sensação Meio ruim Como se aquele céu azul Fosse desabar sobre a gente E aí a hora que você vê As coisas do Niemeyer ali Quase que elas dançam no ar De tanta lindeza Porque às vezes Acontecem coisas boas em Brasília É... Vale e Bem Às vezes acontece coisas boas em Brasília E... Aí... Então eu falei Ah... Eu adoro essa música Minha mulher adora também É... E a gente lembra dessa coisa De andar de carro em Brasília Que é uma delícia É... E... Olha só Né? Brasília passou Por... Tem passado por momentos notáveis Né? Vale e Bem Eu... Eu... Eu tô... É mentira Eu não tô Mas assim Simbolicamente Larissa Eu estou quase com pena Da extrema direita Porque vá perder tudo assim Lá longe Uma passagem do... A Adelena Do Machado de Assis Quando o personagem Diz do padre É uma coisa dramática O livro Da fase Do Machado Ali Das tragédias Padre mestre Perdi tudo Né? E assim tá a extrema direita Tá perdendo tudo A extrema direita Os extremistas de centro Que é uma categoria Que eu criei aqui no Brasil Criei como... Existe Eu criei como Uma denominação Né? O extremista de centro É aquele assim Ai, nem Lula Nem Bolsonaro Eu não queria ninguém Porque eu não suporto Essas coisas E aí Coisas boas Vão acontecendo Para o Brasil Mas há uma incapacidade De reconhecer Ainda hoje Eu li um texto Que chegava a ter Sua graça Até pela... Assim... É... Como é que é? É... A reforma tributária É boa Mas custou muito caro Por causa das emendas Ah, então Não vamos pagar a emenda Não, Rolibênio Vamos deixar Não vamos aprovar A reforma tributária Vamos fazer o seguinte Esse negócio de pagar a emenda Tá ficando ruim Vamos fechar o Brasil Hum? Já que o Congresso Não vai abrir mão das emendas Olha Veja só Eu ontem exaltei aqui O queridíssimo Talentosíssimo O enorme Zé Celso Martínez Correio Porque a arte É o território É o território em que você avança Em que você sonha Em que você... É... É... Não tem limite Como dizia Bruno Tolentino Um querido amigo Poeta Que morreu É... A arte pode ter pudor Ela não precisa ter limite Podor no seguinte sentido De... Ela tem... É... E é boa Então não tem... Não, pode noticiar Claro Mas não assim Um tom lamentoso Sabe o que é Avalho Beni José Arthur Janotti Um grande pensador Já morreu Grande filósofo O José Arthur Janotti Dizia o seguinte Não existe política no céu O céu como projeção Não tem política Está todo mundo bem lá Mas dizia Já existe política nos conventos Existe Não é? E também existe política nos... 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 Nos lupanares O que é lupanar? Procura aí depois É? Política está em todo lugar E você tem que lidar com ela Agora você pode fazer da política Um instrumento Para o mal Para burrice Para o atraso Para vigarice Por exemplo Usar emenda Que na época era secreta O orçamento secreto Só para não sofrer impeachment Então aí você faz o seguinte Eu vou pagar essas emendas Vou fazer o... Vou fazer o diabo Porque eu quero ficar pregando o golpe Não quero que ninguém torre o meu... A minha paciência Um E aí eu uso emenda Para ganhar apoio Ou você pode Usar as emendas Que não são Não são do governo São do congresso É o congresso Que decide isso Para fazer reforma tributária Por exemplo Para aprovar cabulso fiscal Por exemplo Para aprovar a lei do CARF Por exemplo O que nós vamos falar Para que você vai usar? Você vai usar para o Brasil Ficar mais atrasado Ou para o Brasil avançar? Um E sim Vamos cobrar transparência É máximo Agora Ficar assim Como se você for Ai aprovou Mas desse jeito Pagando emenda Vai dar outra saída Porra Zorra Qual é a saída? Para não ficar essa coisa De babaca Que só fica Reclamando Xoxando os outros Apresenta uma saída Eu costumo dizer Até menina Menino do Enem Larissa Tem que apresentar Proposta nas redações O que eu acho Um absurdo Você quer saber? Acho um absurdo Não O que? Ah tá Os problemas E apresenta uma solução O que um menino Menino de 16, 17 anos Tem que apresentar solução? Aliás Olha o Bênis Se o problema existe Com tantos adultos Cuidando do mundo Porque é que as crianças Têm que apresentar Uma solução Os adolescentes Agora Quando você faz Análise jornalística Não sei o que Tal Tem que dizer Não Olha Lula pecou aqui Tem que ser tal Outra coisa Reforma tributária Primeiro turno 382 votos A 118 Precisava só de 308 A caixa pante O segundo As duas votações Na turno As duas votações Segunda 375 Que é de madrugada Já a 113 Provada também E com larga vantagem O que é mesmo? A estrutura Eu estou planejando Um programa especial Sobre reforma tributária Para entrar no detalhe Porque senão a gente Perde a questão política Fica um detalhe Mas basicamente Cinco impostos De consumo Que incidem Sobre coisas Na nada E nós vamos Eu vou organizar Um programa Para explicar No detalhe Mas é muito bom Para o Brasil Tanto é que Todo mundo gostou Entende? Poucas vozes São críticas A não ser aquelas As catacumbas E eu vou entrar no detalhe Daqui a pouco Abriu um racha Na direita E o governo Está ganhando Todas No congresso E agora Aquela gente Que dizia Ai o governo Ai meu Deus Ai não sabe O que dizer Ai fica inventando Não A comida Vai subir O preço Vai subir O Lula Vai usar isso Para Botar o Brasil Sob o comando Do foro de São Paulo Gente louca Gente mentirosa Gente fraudulenta Ah vai ver Que é por isso Que os banqueiros Estão falando Finalmente o comunismo Chegou Uhul É inacreditável E aí assim Eu Olha O cuidado Que se tem Para dizer Que foi uma vitória Do Lula Olha É vergonhoso Eu li um Eu li um Assim Foi vitória do Lira E foi Eu escrevi Está no meu blog Hoje de manhã Aliás Escrevi três textos Hoje de manhã Estava produtivo O Vólio B Falei Se o Vólio B Ele toca piano Por que eu não posso Escrever três textos É Sim Ele ganhou O Haddad Também Nós vamos ver Se é uma pesquisa da Quest Nas redes sociais Bacana O Haddad está lá Entre os que mais ganhados Mas o Lula Quem é o chefe do Haddad Sou eu Chefe imediato Do Haddad A proposta Foi aprovada Sem o ok do Lula Jura mesmo Aí o outro escreveu Lula não está dando Muita bola Para a reforma tributária E no mesmo jornal Tinha Lula paga emenda Doidado Para aprovar a reforma tributária Eu falei Ué, mas ele não está dando bola Ou ele está pagando emenda Para aprovar a reforma tributária Sabe A paixão Pelo mal dizer Né Esses afetos de tristeza Como diria o filósofo Espinosa É Momento cultural Tudo Vê pelo prisma do ferro E não Eu não sou assim com os críticos Ah, não pode nem criticar o governo Que logo vem assim falar Não, pode ser enfesado Quanto quiser Eu já me enfesei Muitas vezes Com muita coisa O espírito crítico é fundamental Mas não minta Se possível Ah, mas é que eu acho que Olha Não adianta É uma luta do ser Contra o não ser universal Arcano impossível de ler Poeta Mário Faustino É assim? É assim Então tá bom Só que ele falava da existência Do amor e tal Não adianta Tá ganhando todas E o Brasil tá avançando Na reforma tributária Presta atenção pra essa fórmula aqui Que vai pro título desse corte inicial Na reforma tributária Foram 35 anos em 6 meses Sabe aquele negócio 50 anos em 5? 35 anos em 6 meses Desde a constituinte Se tenta criar esse sistema de impostos E nunca passou E agora passou Fim Aí não tem jeito Aí é de javando de novo Que nem ontem Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal Do samurai Mas eu tô tão feliz Bolsonaro ficou feliz Essa parte mais enfesadinha Da imprensa Faz o seguinte Então não precisa cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal do samurai Diga apenas O governo venceu Venceu no arcabouço Nós estávamos errados Esses de quem fala Venceu na reforma tributária Nós estamos errados Eu tava errado no seguinte sentido E eu confesso Eu achei que não fosse sair Porque é difícil Vale bem Eu achei Desconfiei Saiu Só que eu não tinha Uma pegada crítica Em relação a isso E não tenho dificuldade De reconhecer a vitória do governo E agora o CARF De que nós vamos falar daqui a pouco E aí? Convivam com os fatos Ah, vida agora Não tem mais problema Tá tudo certo Não tem Ah, meu Deus do céu Tem muito problema Como Uma reflexão Do imperador Adriano Na verdade Essa reflexão Foi criada Pela Marguerite O Senar Que escreveu Um dos maiores livros Da história da humanidade Chamado Memórias de Adriano Querido Momento Cultural Quando todas as coisas Quando todas as coisas Se resolverem Nós ainda teremos As questões do amor Do amor não correspondido As questões existenciais Estão todas lá Eu não estou dizendo Que se acabaram Os problemas no mundo Estou dizendo Que o Brasil Está indo No caminho certo E que temos Um presidente Que está fazendo Escolhas Que são hoje Inequivocamente Para o bem do país E não para o bem Da sua Corriola ideológica E para O bem Daqueles Que querem Discriminar Isolar Violando Violando Fundamentos Que remetem Os direitos humanos E a uma vida Civilizada Reconheço É mais honesto Tá bom E aí Olha o bem Emenda aí Se der Rapidinho E aconteceu Em Brasília Lá Com o céu De Brasília Traço Do arquiteto Gosto Tanto Dela Assim Luz das estrelas Laço Do infinito Gosto Tanto Dela Assim Rosa Amarela Voz De todo Grito Gosto Tanto Dela Assim É isso Aê